Oping 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 O O que mais? A serão muito mais A terpikirão na rua Agalho e o que eu estou A que se te eu desculpe A ser importante Eu acho que A terpikirão na rua Eu vou fazer o meu amor Eu vou te agradeço Eu vou te agradeço Eu vou te agradeço E eu vou te agradeço E eu vou te agradeço O que é o que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto